E ae 7, caralho Então vamo pro quarto comigo pelado Então senta com força na minha piroca Senta, 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 senta Sua puta gostosa Senta, 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 senta Sua puta gostosa Vou puxar teu cabelo Bater na sua bunda Te chamar de cachorro A chama de puta E te xingar E filha da puta E te xingar E filha da puta Te boto no macete Te taco no macete Tem que bater na piranha Dentro de quatro paredes Te boto no macete Te taco no macete Tem que bater na menina Dentro de quatro paredes Então vem fuder Bem gostosinho Então vem fuder Bem gostosinho Primeiro eu te bato Depois eu faço carinho 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 Depois eu faço carinho Depois eu faço carinho Então vamo pro quarto comigo Pelado Então senta com força Na minha piroca Senta, 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 senta Sua puta gostosa Senta, 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 senta Sua puta gostosa Vou puxar teu cabelo Bater na sua bunda Te chamar de cachorro A chama de puta E te xingar E filha da puta E te xingar E filha da puta Te boto no macete Te taco no macete Tem que bater na piranha Dentro de quatro paredes Te boto no macete Te taco no macete Tem que bater na menina Dentro de quatro paredes Então vem fuder Bem gostosinho Então vem fuder Bem gostosinho Primeiro eu te bato Depois eu faço carinho Primeiro eu te bato Depois eu faço carinho